Salve, 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 minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Grande notícia, grande relação do jogo do Atlético pra enfrentar o Cruzeiro. Gostei muito da relação de jogadores, apesar da gente ainda ter alguns desfalques, como é o caso do Fernando, como é o caso do Canob, mas acho que a gente tem retornos importantes, tem boas opções e a gente vai analisar nome a nome e, obviamente, a gente vai falar bastante do Fernandinho, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo é muito importante pra gente continuar crescendo em busca dos famosos 30 mil inscritos, beleza, minha rapaziada? Então vamos lá, lembrando que a KTO é o patrocinador oficial desse canal, maiores de 18 anos e também joga com responsabilidade, é um aviso muito necessário pra gente dar aqui em relação a KTO, lembrando que é uma casa regulamentada. Léo Link no gol, Matheus, Soares e Mikael, os três goleiros relacionados pelo técnico Luti Gonzalez. No último jogo existiu um debate, né? Léo Link ou Mikael, Léo Link ou Mikael, Léo Link ou Mikael, Léo Link e Mikael. É, eu continuo insistindo que, pra mim, o que o Léo Link falhou, a gente não pode correr o risco dele falhar novamente. Mas, se a gente bota o Léo Link num jogo como esse e o Léo Link aceita o gol que ele aceita contra a Juventude, é foda. Ah, Thiago, mas o Mikael não pode frangar? Ah, pode. Mas o grande ponto é que o Mikael não tem histórico, o Léo tem. E, bicho, é aquilo, histórico tem peso, não adianta. Aí, defensores, zagueiros, né? Kaique Rocha, Lucas Beleze, Matheus Gamarra e Thiago Heleno, quatro zagueiros relacionados. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu manteria o Lucas Beleze no time titular, tá? Eu acho que a partida que o Lucas Beleze faz no Maracanã contra o Fluminense ali pelo lado esquerdo é muito boa. Assim, é melhor do que 90% das partidas de Kaique e de Gamarra no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se a gente for se basear no campo fala, eu não manteria o esquema de três zagueiros, até porque eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de atacar contra o Cruzeiro, mais do que contra o Fluminense. E eu manteria Thiago e Beleze. Acho que o Beleze é mais rápido, acho que o Beleze, até se o Atlético for jogar numa linha alta, faz mais sentido, é um zagueiro mais móvel que Gamarra e que Kaique. Então, a minha dupla de zaga seria Thiago e o Lucas Beleze. Beleze, pô, marcou o John Ares, cara. Tava na zona ali do John Ares. Ele foi muito seguro se impondo nas divididas, conseguindo ganhar duelos, conseguindo disputar com a maioria dos jogadores do Fluminense nos lances. Foi uma partida bem segura depois de um jogo não tão bom contra o Corinthians, né? Então, assim, aquela velha história que a sequência acaba fazendo diferença. Nesse later, Lucas Esquivel e Léo Dereck. Fernando Suspenso abre a brecha pro Léo Dereck. Eu confesso que eu fico até um pouco mal de saber que um jovem com potencial do Léo Dereck precisa esperar o Fernando ficar suspenso pra aí ele poder ser relacionado. Ah, Thiago, você dispensaria o Fernando? Não, mas, cara, sei lá. Eu pensaria dar um jeito de você ter mais os jogadores da base sendo relacionados. O Léo Dereck é um talento que eu acho que, por exemplo, contra o Fluminense, poderia ser uma boa válvula de escape. Quanto o Cruzeiro, se a gente quiser ter mais profundidade, a gente pode ter o Léo Dereck. E o Esquivel que deve voltar a ser titular, que é um acerto, né? O Lucas Esquivel pode não ser, assim, tão sólido defensivamente pra gente ter pôr ele como uma referência no setor, na parte defensiva, mas ofensivamente é um cara que entrega muito. É uma válvula de escape, é um jogador que cria, é um jogador que tem potência de cruzamento, é um jogador que, pô, um dos jogadores que mais criou chance ao longo da temporada. Então, pra mim, o Esquivel de titular, novamente, é uma grande notícia. Na lateral direita, Léo Godói e Madson, pra mim, os dois são reservas. Se a gente for pra um 4-2-3-1 mesmo, pra mim, eu iria de Nicão. Como ponta direita aí, o Coelho, como esse lateral direito, então, uma dupla Nicão e Coelho ali pela direita, acho que pode dar muito certo, os dois se aproximando, Coelho passando em profundidade, mais pelo corredor de fora, Nicão mais pelo corredor de dentro. Aí a gente vai pros volantes, né? Bruno, Praxedes, Eric, Filipinho, Fernandinho e Gabriel. Eu gostei muito do jogo do Filipinho contra o Fluminense. Eu acho que o Filipinho contra o Fluminense, ele conseguiu trazer uma proteção pro setor que eu acho que a gente não teve em nenhum momento da temporada. Em nenhum momento da temporada. Então, assim, pra mim, o Filipinho é um jogador que, pô, até pensando na volta do Fernandinho, ele consegue fazer o setor tá mais preenchido, consegue fazer o Atlético se impor mais em duelos no setor. Faz o Atlético roubar essa bola e já ter essa capacidade de aceleração. Então, assim, elogios ao Filipinho. E agora falando da principal notícia, né? Que é ter o Fernandinho de volta. A gente não deve ter o Fernandinho começando o jogo, a tendência é essa. A tendência é a manutenção da dupla Filipinho e Eric. Mas, cara, a gente já falou sobre a volta do Fernandinho. É uma edição técnica absurda de um jogador com uma visão de jogo absurda, de um jogador com uma capacidade de controlar ritmo, de trazer o jogo pra mais perto do Atlético, a favor do Atlético. Então, acho que isso tem um valor surreal. Acho que isso tem um valor muito, muito, muito grande. Você ter esse cara que tá sempre condicionando a seu favor, sempre condicionando a seu favor. O Atlético é o time melhor com o Fernandinho em campo. Faz mais coisas boas com o Fernandinho em campo. Então, assim, é uma grande notícia além da liderança. E a liderança, ela vai impactar tanto quando o Fernandinho estiver em campo, quanto quando o Fernandinho estiver no banco. Então, assim, mentalmente, acho que o Atlético vai estar mais preparado pra enfrentar o Cruzeiro em um jogo tão decisivo, graças à presença do Fernandinho. Acho que vai também potencializar o coletivo do Atlético como um todo. Um time que perdeu muito coletivo com a saída do Martim Varini. Acho que, a partir da entrada do Fernandinho, o time vai tentar associar mais, vai tentar se encontrar mais, vai tentar gerar mais conexões. Então, é pra se comemorar o retorno do Fernandinho. No meio-campo, você tem opções mais ofensivas ali de João Cruz, Nicão e Zapelli. A tendência é o Nicão continuar no time, mas aí é aquele ponto, né? Nicão continua como um ponta pela direita vindo pra dentro, ou o Nicão vai continuar como camisa 10? Eu manteria o Nicão pela direita e traria ou o João ou o Zapelli pra fazer a companhia, pra ser esse camisa 10, pra trazer um pouquinho mais de criatividade, já que a gente não vai ter, por exemplo, 90 minutos do Fernandinho pra fazer esse setor mais perto da área, ter essa capacidade de associar também, ter essa capacidade de criar situações de jogo. Então, ou o Zapelli ou o João, e naturalmente, quem começa, entra a outra opção no segundo tempo, pra mim, seriam titulares. E na frente, Cuejo, Emerson, Julimar, Maestriani e Papo. Mais uma vez, o Lucas Diório ficando de fora, né? Acho que tá muito claro que o Lucas Diório não deve continuar pra temporada que vem. Já foi procurado por alguns clubes do futebol mexicano, onde tem muita moral. A gente já tinha trazido essa informação aqui. Coelho, pô, inegociável no time, né? Uma válvula de cap muito importante, jogador do 1 contra 1, jogador da velocidade, jogador do arranque. Como eu falei, eu acredito que o Nicão vai de ponta à direita, e aí você entra no debate de quem deve ser o centroavante, né? Porque você tem quatro opções, Emerson, Julimar, Maestriani e Pablo. Você tem duas opções que te entregam pouquíssimo, Maestriani e Pablo, a gente tá falando de mais de 20 jogos de jejum no Campeonato Brasileiro, pras duas opções, e você tem Emerson e Julimar, que são duas opções mais frescas. São duas opções que eu acho que te facilitam ter mais movimentação no ataque, ter ataque ao espaço, nas costas da defesa adversária. Tem uma opção de tanto você jogar um jogo mais controlado, mas quanto também você ter um jogo onde você pode explorar as transições. O Julimar marcou gol nas últimas três vitórias do Atlético no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, nos últimos seis jogos que o Atlético pontuou, o Julimar tava em Campo em cinco. Então, assim, por exemplo, a chance que o Emerson criou contra o Fluminense, eu não acho que o Pablo nem o Maestriani conseguiriam criar. O Julimar, eu acho que é um cara que te entrega mais poder de fogo do que Maestriani e Pablo tão te entregando nesse momento. Então, eu pensaria num ataque titular muito voltado pra Emerson e Julimar. Acredito que o Pablo vai continuar no ataque, mas eu pensaria nesse sentido. Enfim, gente, acho que a gente tem time o suficiente pra ganhar no Cruzeiro. A realidade é essa, é um Cruzeiro que também provavelmente deve vir com o time reserva. Então, assim, a minha expectativa é de um grande jogo do Atlético, com a mobilização da torcida, com o Fernandinho de volta, com o retorno importante do Julimar, com a possibilidade do Esquivel de titular. Então, assim, vou pra cima, vou pra cima. Não tem outro modo. É entrar com confiança, é entrar animado. O torcedor tá animado e a gente precisa contagiar o campo. Valeu, pessoal? Tamo junto, caras.